E aí, tudo bem? Alexandre, eu quero mais uma vez com você. E hoje pra gente falar um pouquinho sobre aproveitar os dados que você tem na mão. Quem acompanhou a série da Black Friday viu que eu falei muito disso, né? De você usufruir do que você tem de dados pra poder criar ações e poder sim tocar a sua empresa baseado em dados reais, né? Muita gente que eu encontro, muita gente que tá nas lives, muita gente que vem me perguntar, fala que o bom do e-commerce é que eu tenho acesso a tudo. No Marketplace eu acabo não tendo acesso a nada. Eu até concordo contigo que a gente tem diversas informações que a gente não tem mesmo como a gente teria no e-commerce, né? A gente não tem um relatório de visita tão preciso, a gente não tem ali um índice de conversão tão preciso do seu produto. Você não tem diversas informações que sim, na sua loja você consegue. Mas ao mesmo tempo, você também não pode se fechar e achar que você não tem dados nenhum. Porque você tem sim se quem compra de você é homem ou mulher. Você tem se quem compra de você tá em São Paulo, tá no Rio de Janeiro, tá na Bahia. Você tem informações pra saber se essas pessoas, né, tão parcelando ou pagando o seu produto à vista? Você tem informações pra saber se elas compram mais na primeira semana do mês um determinado produto, na segunda, na terceira ou na quarta? Ou identificar se próximas datas de pagamento um tipo de produto seu vende mais ou menos? Você já parou pra pensar que você tem dados? E aí sim eu vejo uma vantagem perante os e-commerce é que o poder de quantidade de dados é muito maior do que no teu e-commerce. Se no teu e-commerce às vezes hoje você tá fazendo ali 200, 300 vendas, você tá fazendo 3 mil vendas no marketplace, você com certeza consegue também extrair excelentes dados e dependendo do dado com muito, muito, muita maior quantidade do que no teu e-commerce. Porque você faz às vezes 10, 20 vezes mais vendas no marketplace do que no teu e-commerce, tá? Então extraia, junte os dados se você tem um e-commerce do seu e-commerce, case com os dados do seu marketplace, veja os comportamentos, mas você consegue ir tirando informações, tá? Você vê às vezes pessoas na loja fazendo Ah, não, em duas vezes sem juros só porque é o que eu quero. E se você no marketplace tá entendendo que o comportamento do teu público é em 3, 4 vezes naquele produto que vai ser o seu produto estrela no seu e-commerce, Será que não vale a pena você testar essa informação? Usar os dados que você tem são fundamentais. E que hora que você vai fazer isso? Talvez no domingo ou no sábado. Você vai pegar um dia que você tem tempo pra sentar e analisar esses dados. Você vai usar ferramentas pra compilar essas informações e poder extrair um relatório mais fácil de todas as suas vendas, analisando isso de forma mais correta, né? Sabendo pra onde que você vende. Um simples relatório sobre as suas notas fiscais pode te dizer pra qual região do país que você vende mais, pra qual cidade que você emitiu maior quantidade de número de notas, né? Então, usar essas informações são extremamente importantes. Vai fazer com que você consiga planejar Black Fridays melhor, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natais, ou qualquer outra data e qualquer ação melhor. Vai fazer com que você identifique, às vezes, dentro do seu nicho de mercado, um potencial de fazer uma ação fora de todas as outras datas. Porque naquela época teve um aumento e que isso não é notado, às vezes, ou não é uma data tão importante por ser algo muito específico pro restante do mercado, mas por ter um negócio pode ser. Vou dar um exemplo aqui, né? Vamos falar em... Mundo dos Pets, né? Ah, sei lá, tem o dia do Cão Solidário. Não sei, tô inventando aqui, né? Digamos que tem algum dia específico dentro disso e é um segmento que você atua e você sempre nota mesmo pelos dados que você tem mais venda em um determinado período por causa da proximidade dessa data. Então, você pode criar dentro do seu negócio, mesmo pra Marketplace, mesmo dentro dos Marketplace, você pode criar a semana do Cãozinho Solidário da loja Tchuki Tchuki Bli Bli Bli, entendeu? Então, você consegue criar ações diferentes fora do foco, fora das grandes ações e fazer o seu faturamento, sim, ter os mesmos picos muito bons quando tem ações que são feitas durante o ano todo, tá? E aí você vai pagar mais barato num tráfego, você vai conseguir trazer isso melhor pro teu negócio, tá certo? Então, é muito importante que você estude os dados que o seu negócio possui. Por mínimos que eles sejam os dados, você deve estudar esses dados, tá? Você vai construir curva de compras melhores, você vai construir curvas de vendas que vão te dar mais informações, você vai ter melhores condições de frete, você vai melhorar a sua embalagem, você vai economizar em alguma coisa, com certeza você vai tirar dados e vai fazer com que o seu negócio evolua mais. Fiquei curioso agora, coloca aqui embaixo alguma coisa que você não teria percebido se você não tivesse feito um relatório e você não tivesse emitido um relatório. Coloca aqui que eu quero saber. Um grande abraço pra você aí. Você conhece os dados da sua empresa? E aí, nosso vídeo acabou, mas ele ainda não acabou. Eu tenho bastante conteúdo no canal, eu tenho bastante conteúdo indicado pra você. Então ele vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui, ou vai aparecer aqui e aqui, mas assista os vídeos que eu estou te indicando, tá certo? São conteúdos relevantes pra você, ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir. Não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ser avisado sempre que sair um vídeo novo, e o seu like tem suma importância pra gente. Primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir pra você, com o seu dia a dia e com o seu negócio. Uma outra coisa, ele ajuda o YouTube, o Google, a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo. Não fica de fora, porque tem muita novidade por aí, tá vindo promoção, vai vir sorteio, que vão ser exclusivos pros canais. Tá certo? Um grande abraço pra você, conto contigo, obrigado pela tua presença sempre aqui.